A mulher da cabine 10 era uma professora idosa que passara a vida ensinando sucessivos turmas de crianças indefesas a serem covardes, ensinando-lhes que a vontade da maioria é o único padrão que é bom e de que é mal, que a maioria pode fazer o que bem entender, que ninguém deve afirmar sua personalidade e sim agir como os outros agem. O homem da suíte A era o editor do jornal que acreditava que o homem é mal por natureza. Incapaz de ser livre, o homem é mal por natureza, incapaz de ser livre, Rousseau, o Hobbes. O homem é mal por natureza, é o Hobbes, o Rousseau é que diz que o homem nasce mal e a sociedade o corrompe. Mas Rand não era exatamente cristã, evidentemente, que seus instintos básicos, se não forem controlados, o levam a mentir, roubar e assassinar e que, portanto, ele tem que ser... ...